Entrevista com o atacante Rafael Marques, ele que entrou no segundo tempo no duelo contra o São José e o Botafogo se prepara para o jogo contra o Paraná no próximo sábado aqui no Estádio Santa Cruz. Rafael, aos 38 anos e sem conseguir ter uma sequência para jogar no Botafogo, você chegou a duvidar sobre a sua condição atual para jogar futebol ainda em alto rendimento? O que você diria às pessoas que duvidam que você ainda pode ter o mesmo brilho que já teve em outros momentos da carreira? Boa tarde. Nunca, nunca, porque ainda estou aqui. O objetivo meu de ter vindo para o Botafogo, desde a primeira coletiva minha, eu deixei bem claro que era poder levar o Botafogo ao devido lugar. Obviamente, com 38 anos eu não tenho algumas características como eu tinha há alguns anos atrás. Isso é biológico, é físico, mas se a gente pegar os dados no dia a dia do treinamento, eu sempre estou ali em cima. Eu sempre fui um cara que muito me cuidei, fui sempre muito profissional. e agora nessa reta final da minha carreira, mais ainda, porque é o que eu falei, 38 anos a gente tem que se cuidar mais ainda do que eu já me cuidava, para poder jogar em alto nível ainda. Obviamente que dentro de algumas características a gente fica a dever por cada idade, isso é o que eu falei, é biológico, é natural. Se você pegar qualquer outro jogador da minha idade, ele não tem o mesmo rendimento que há alguns anos atrás. Então, não é só o Rafael Marques, é qualquer jogador que joga em alto nível. E eu tenho condições, sim, de jogar em alto nível. Tenho mostrado em algumas partidas que entrei. Sinto muito por não ter, ainda não ter uma sequência, até porque tive algumas lesões. Uma de umas coisas que eu nunca tive na minha carreira, se você pegar os meus currículos do passado, foram poucas, muito poucas. E esse ano eu tive algumas, inesperada, mas em momento algum eu desisti, em momento algum eu pensei em sair do Botafogo, até porque eu falei que eu vou fechar meu vínculo aqui, levando essa equipe para a Série B, que é o que eu quero. E aí sim planejar futuramente o que pode acontecer, mas enquanto eu não conseguir meus objetivos aqui dentro, que é poder levar o Botafogo à Série B novamente, eu não vou ficar contente. É o que eu falei, acho que eu tenho que trabalhar, respeitar meus companheiros, é o que eu sempre fiz. Eu sempre fui assim, em qualquer equipe que passei, respeitando meus companheiros, motivando, mesmo não jogando. Quem acompanha o jogo no dia a dia sabe o quanto eu vibro, mesmo estando no banco. Eu acho que isso é o meu caráter, é o meu profissionalismo. Acho que isso faz o Rafael Marques ser conhecido não só pelos gols, mas também pela pessoa que é. Por isso que eu tenho a porta aberta em qualquer clube que eu passei e não quero que seja diferente aqui no Botafogo. Então o que eu posso passar para as pessoas que me acompanham, é que no momento algum você pode desistir. E sim trabalhar, quietinho, procurando sempre estar evoluindo, nunca se acomodar, porque é o que eu falei aqui. Aqui a gente tem uma estrutura muito boa, mas também não basta só ter isso. Eu quero estar competindo e aqui o Botafogo me dá essas condições, porque a gente tem certeza que esse ano tem coisas melhores para nós, a gente está em busca disso. e lá no final pode ter certeza que vamos comemorar todo mundo junto. Rafael, após você ter ficado um bom tempo sem ser relacionado, você voltou a ganhar oportunidades com o técnico Argel. Como ficou sua cabeça nesse período? E sem o Neto pessoa para sábado, você vê condições de jogar junto com o Walter, caso o Argel opite? E como que você está no momento? Primeiro sobre a punição do Neto. O Neto tem jogado mais aberto, eu creio que o Argel, em alguns jogos eu entrei no Paulista, jogando como sempre, joguei aberto, mas creio que no Brasileiro ele tem optado mais por jogar como centroavante. E eu estou à disposição, fico feliz em estar podendo ser relacionado novamente, trabalhei quietinho, como sempre, que eu tinha que falar assim, respeitando a opinião do Argel, dos meus companheiros, até porque aqui a gente tem um grupo, e não um time só. Pode ter certeza que quando você pega a primeira foto do campeonato e se comparar com a última, nunca vai ser os mesmos jogadores, a foto vai ser sempre diferente. Então, para ter um time vitorioso e um time que quer chegar aos objetivos, que é o acesso, a gente precisa de um elenco, e não de um time. Um time ele não chega em algum lugar nenhum, isso eu posso garantir para você, em todos os casos que eu passei, em todos os lugares que eu fui campeão, aconteceu isso. Acho que o ambiente, ele é meio caminho andado para a gente poder chegar aos objetivos. E aqui não está sendo diferente. Então, acho que o ambiente, ele é muito importante, e foi isso que eu procurei fazer, trabalhar, mesmo não sendo relacionado, motivar meus companheiros, que estavam do meu lado, para eles verem o quanto isso é importante, um grupo mesmo, para a gente poder chegar aos objetivos. Então, eu pude trabalhar motivado, o Argel sempre me motivando, também não só eu, mas acho que a equipe toda, acho que esse é o perfil do Argel, ele está sempre me motivando, cobrando os jogadores, porque o campeonato é longo, a gente tem suspensões, lesões, cansaço, porque a logística é difícil, então a gente tem que estar preparado, e foi isso que eu fiz. Então, espero sim. Se tiver uma oportunidade de poder sair jogando nesse jogo, eu vou abraçar da melhor maneira possível, mas a gente tem que deixar na opção do Argel, ele sabe o que fazer, ele vai colocar a melhor equipe que estiver no momento ali, no jogo de sábado. Bom, Rafael, os últimos gols que você maracou na carreira, foram em agosto e novembro de 2020, no Japão. Como é para você, um jogador marcado pelos gols, que fez conviver com a alta performance nesse quesito? Eu me cobro muito, quem me conhece sabe, apesar de não aparentar, eu sou um cara muito competitivo, e essa falta de gols é uma coisa que me incomoda, mas também não pode me atrapalhar. Eu, que sou um jogador experiente, a gente sabe que temos que conviver com isso, jogadores têm altos e baixos, espero que esse momento esteja passando já, e que nos próximos jogos, é esse caso, eu poder atuar, eu poder já marcar o gol, e poder ajudar a equipe. Mas, uma coisa que eu levo comigo, e sempre foi assim, é, não me cobrar só com gols, mas sim com uma atuação boa. eu tendo uma atuação boa, e minha equipe ser vitoriosa do jogo, pode ter certeza que eu vou estar feliz enquanto fazer o gol, porque, como eu falei, aqui é um grupo, é um elenco, não vence só o Rafa, não vai fazer o gol só o Rafa, e sim a equipe toda, que eu falei, se o meu companheiro, estiver melhor posicionado, e eu estiver na cara do gol, e ele melhor que eu, pode ter certeza que eu vou tocar, e não vou ser fominha, só para poder fazer o meu primeiro gol aqui no Botafogo, até porque eu falei, aqui a instituição é maior que todo mundo, então a gente tem que ter isso em mente, e pode ter certeza que, quando eu tiver as oportunidades, eu vou fazer o gol que tanto eu espero e todos, acho que torcedores, acho que todo mundo aqui dentro também está ansioso por esse momento. Rafael, como que você está neste momento, você começou o Campeonato Paulista como titular, sofreu uma lesão devido a uma pancada, que teve que passar por cirurgia, lembrando que foi por causa de uma pancada, depois você voltou, mas não teve oportunidades, no início da Série C, você teve uma lesão pequena muscular, e depois se recuperou e vem trabalhando normalmente, como que você está neste momento? Bem, eu falei, muito bem, se a gente pegar os dados da fisiologia, junto com preparação física, eu estou sempre em alto nível, às vezes até que tem que segurar um pouco, tirar o pé, pelo fato da idade que eu tenho, que eu falei, isso é biológico, não tem como, pelo fato de eu ser um pouco mais experiente, às vezes tem que treinar um pouco mesmo, e isso eu não gosto, ao contrário, eu quero treinar, eu quero estar treinando em alto nível, eu quero estar competindo, então fisicamente estou muito bem, muito bem, obviamente que a gente precisa de sequência de jogos, isso não só como atacante, mas todo jogador de profissão, mas eu falei, eu estou trabalhando, eu tenho certeza que o Argel, num momento oportuno, ele vai poder me dar essa sequência, eu falei, eu quero estar feliz por estar no grupo, por estar sendo relacionado, e quando não estiver sendo relacionado, motivando meus companheiros, como eu estou fazendo, o que eu falei, o objetivo aqui de todos é o Botafogo, não pode colocar o objetivo particular em primeiro lugar, porque as coisas negativas tendem a acontecer, e eu tenho certeza que isso não está acontecendo aqui dentro desse elenco, o Argel deixa muito claro para todos, que aqui todo mundo vai ter sua oportunidade, aqui ninguém tem cadeira cativa, do jogador mais experiente até o mais novo, isso não pode existir dentro de um elenco, de um plantel, aquilo que eu falei, acho que o ambiente tem que estar saudável, tem que estar competitivo sim, e aqui está acontecendo isso, então eu tenho certeza que, no melhor momento, eu vou poder ter uma sequência de jogos, vou poder atuar bem, e quem sabe também fazer um gol, mas é o que eu falei, estou bem fisicamente, estou bem com a cabeça também, pode ter certeza disso, a gente não tem aparecido muito em redes sociais, na mídia, mas aqui dentro está tudo bem, e pode ter certeza que as coisas positivas vão sempre acontecer.